Olá pessoal, mais um vídeo, dessa vez para falar algo que eu falei na minha live com relação ao tipo de pessoas que você espera e assista o seu vídeo. Eu vou primeiro mostrar um texto que eu achei no YouTube. Depois desse texto vocês vão ver o que é que eu quero falar e o que eu falei na live que vai ser mais uma polêmica. Vamos lá. Como mostrar meus vídeos para um público maior. Você não precisa ser especialista em algoritmo ou análise para ter sucesso no YouTube. Em vez disso, foque em conhecer seu público-alvo. No lugar de promover vídeos para seu público, nosso sistema de recomendação exibe seu conteúdo para esses espectadores quando eles acessam a plataforma. Os vídeos são classificados com base no desempenho e na relevância deles para seu público-alvo. As pessoas estão aqui na plataforma, naquela de ficar dependente, altamente dependente de um amigo, um parente, entre aspas, aquele amigo que a gente faz nas lives e assistir o seu conteúdo. Gente, procurem fazer um conteúdo de qualidade. Façam títulos pesquisáveis, títulos que as pessoas buscam aqui na plataforma, uma capa chamativa para que as pessoas vejam seus vídeos. Não você ficar dependendo de José, de Maria, de João, de Pedro, de Afonso. Deixe essas pessoas, se elas quiserem assistir, assistirem seu conteúdo. Mas, faça um conteúdo para que outras pessoas, um leque maior, pessoas interessadas no seu nicho, no seu assunto, realmente procurem e assistam seu vídeo. Essas são as pessoas que realmente vão fazer com que você tenha uma boa retenção se você tiver um bom conteúdo. Esse é que é o fato interessante do YouTube. Você tem um bom conteúdo, aquele círculo vicioso que eu sempre falo, é um círculo vicioso, né? Você tem um bom conteúdo, você faz uma boa capa, você faz um título chamativo, pesquisável, aí você só clicou pela primeira vez e ficou, porque seu assunto, o que você aborda no seu vídeo é interessante, é muito interessante, a pessoa vai assistir o maior tempo possível. E aí você tem uma retenção alta. Se você tem a retenção alta, o que é que vai acontecer? O YouTube, opa, esse vídeo está tendo uma boa aceitação, então eu vou imprimir mais, vou dar mais impressões ao público. Aí tem lá a capa bonita, o título mais chamativo ainda, e aí a pessoa vai clicar, clicou, vai assistir, porque seu conteúdo é bom. Estão fazendo conteúdo aí de qualquer jeito, tem gente que nem conteúdo tem. E ficam naquela expectativa de que o amiguinho vá assistir o filmezinho. O amiguinho vai ver o videozinho de fulaninho. Parem com isso, façam bons conteúdos, procurem ter conteúdos que agregue. Esses são os verdadeiros conteúdos que as pessoas realmente vão procurar vocês. Vão assistir seus vídeos, vão lhe dar retenção, e aí vem o círculo vicioso que eu estou falando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixe o like aí, quem gostou. E também nos comentários, vocês vão dizer, se depende, se fica naquela expectativa de seu amigo, entre aspas, e assistir seu vídeo. Eu, graças a Deus, estou tendo aí uma melhora. Tem pessoas que eu nunca vi, até de outros países, que estão assistindo meu vídeo e comentando meus vídeos. Isso é um bom sinal, né? Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. Quem caiu do céu, marca o sininho de notificação e se inscreve no canal. E eu fico dizendo, como sempre falo, um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho